Fala galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Behance, então roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui, se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, como sempre, é uma honra ter você por aqui, meu amigo, tudo bem com vocês? E é isso mesmo galera, hoje nós vamos falar sobre o Behance. Eu já falei sobre o Behance há um tempo atrás num vídeo sobre busca de referência, então dá uma olhada aí nos vídeos anteriores do canal, já aproveita se você tá novo aqui, dá uma maratonada no canal, dá aquela incentivada, dá aquela olhada geral e deixa seus comentários nos vídeos que você assistir, comenta nesse vídeo depois também o que você achar dele e por que falar sobre o Behance, galera? Eu tava pensando de que o Behance, ele é uma plataforma, antes de mais nada, não é um vídeo patrocinado, a Adobe não me pagou absolutamente nada pra falar sobre o Behance, eu estou falando por vontade própria. Existem diversos sites pra fotógrafos, por exemplo, o 500px, que é um site extremamente reconhecido internacionalmente, e tem também o Behance, que é muito similar, eu diria que é muito parecido com o 500px, porque você pode subir as suas imagens em alta qualidade e ter um perfil lá. Diferente do Instagram, que ele vai reduzir a sua imagem pra tela, o Behance não, você pode pôr ela em resolução máximo e colocar todas as informações possíveis da sua câmera, desde qual câmera você usou, desde qual lente você usou, desde qual programa você utilizou pra fazer aquela foto. Pode pôr metadados ali, pode pôr metadados ali, lindos e maravilhosos pra todo mundo que acessar o teu perfil, você mostrar isso, você assimilar isso. Outra coisa, no Behance, hoje em dia, existe a possibilidade de você ser contratado por uma empresa através do Behance. Você pode pôr ali, pode me contratar, e isso ajuda bastante a gente. Eu falei muito, quando eu falei de site próprio, site pessoal, eu falei muito disso, da gente ter o domínio de ter todas as nossas imagens. O Behance, ele é uma rede social? Sim, a gente vai dividir a batalha com outros fotógrafos? Sim, vamos dividir a batalha com outros fotógrafos. Mas, no Behance, a gente tem as imagens em alta qualidade, como eu falei pra vocês, e ele é voltado totalmente pra arte de mídia. Ou seja, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho layouts, eu tenho tudo no Behance. Então, por isso que eu tive a ideia de criar esse vídeo aqui pra vocês. Então, eu vou convidar pra gente mexer no Behance. Behance. Galera, como vocês estão vendo, aqui na minha tela, esse é o site do Behance. É aqui que nós temos a imagem do Behance. Eu tô logado com a minha conta. Como que a gente loga na conta do Behance? Se você tem o pacote da Adobe, o pacote fotógrafo da Adobe, que é aquele pacote que inclui pra você o Illustrator, o Photoshop, o Camera Raw, cara, você tem esse pacote. Eu garanto pra vocês que você tem esse pacote do Behance. Ele costuma estar na lateral esquerda do Creative Cloud e ali embaixo, na parte de web, você tem o Behance ali pra você utilizar. Eu vou logar aqui. Como vocês estão vendo, eu já tô com a página aberta. Como eu disse, a gente tem muita referência aqui no Behance, cara. A gente tem vários artigos. Esse Michel Mikao Skarbink, por exemplo, esse fotógrafo, eu fiquei muito feliz porque ele me segue. Ele é um cara que me segue. Eu fiz um post uma vez e ele me segue. Então, eu comecei a segui-lo também, como referência. E olha o tamanho das imagens, olha o tamanho da resolução de tela que vocês viram. Vocês têm aqui diversas imagens que vocês podem observar, podem conversar com o fotógrafo que fez, podem curtir, podem comentar, podem fazer o que vocês quiserem. Funciona como uma rede, como eu disse, funciona como uma rede social. Então, vocês podem sim fazer isso, tá? Mas eu vou logar aqui na minha conta, né? Eu vou por aqui no meu perfil do Behance. Tem algumas fotos... Aqui, basicamente, tem todas as fotos que eu postei no Instagram. Eu também posto aqui no Behance. Não todas, mas grande parte delas estão aqui, né? É legal fazer isso. Tô com poucas publicações, eu preciso atualizar o meu Behance faz uns dias que eu não atualizo. Porque ele não é um site que eu... Vou ser muito honesto, ele não é um site que eu acesso todos os dias, como o Instagram, que tem um aplicativo. Eu não sei se tem um aplicativo pra celular. Eu preciso verificar isso. E aí eu deixo linkado aqui no vídeo se existe e não esse aplicativo. Mas o que é legal? Ele te dá um relatório completo. Por exemplo, ferramentas mais utilizadas, ó. Lightroom e Photoshop, que são as ferramentas que eu utilizo muito mais nas minhas fotografias. Como eu disse, quando a gente faz uma... A gente sobe uma imagem, eu consigo aqui, ó. Subi-la em alta resolução, como vocês estão vendo. Eu consigo definir a foto da capa, eu consigo editar. E eu consigo pôr aqui, ó, os equipamentos e as ferramentas utilizadas. Eu mexi no Lightroom, eu usei a ARP. Ela é da arte de fotografia. Botei umas hashtags aqui. Tem algumas curtidas aqui na lateral, se você quiser. E isso eu acho muito legal, né? Você pode permitir que a pessoa salve a tua imagem. Ela pode pedir pra você. Então, Paulo, eu vou seguir o seu perfil aqui, tá? Como que eu faço pra olhar o trabalho de amigos meus? Eles publicam. Ele vai aparecer pra mim nessa tela inicial aqui. Se vocês verificarem aqui nessa tela inicial, como eu disse, a gente tem vídeos, a gente tem fotografias, a gente tem ilustrações, a gente tem gráficos, designers gráficos. Cara, a gente tem uma infinidade de coisas aqui. A gente tem lives acontecendo nesse momento. E aqui em cima a gente tem o descobrir. Descobrir vai listar algumas coisas que a gente pode ver aqui no Behance. E aí em cima a mesma coisa. Illustrator, Lightroom, Photoshop, gráficos, fotografia, ilustração. Tem muita coisa aqui em cima. Muita coisa. E se a gente clicar, a gente pode dar uma olhada nessas coisas. Tipo, por exemplo, tipografia, embalagem, marca. Tá tudo aqui em cima pra vocês darem uma olhada. Tem a indicação de ir pra você. Meus amigos, quando eles publicam alguma coisa, ou outros fotógrafos que se assemelhem a trabalhos que eu sigo ou pessoas que eu costumo seguir, eles vão aparecer os trabalhos aqui. É uma disputa? É uma disputa, como eu disse pra vocês. Porque tem muita gente, tem uma galera aqui fotografando e mostrando os seus trabalhos, né? Tem os destaques pra gente poder dar uma olhada. Mas tem também no meu perfil, quando eu venho e volto novamente aqui no meu perfil. Eu vou aqui, ó, em avaliação. Eu não sei se tem uma outra maneira de ver os perfis das pessoas que você segue. Fica esse parênteses, tá? Mas, se eu vou em avaliações, são perfis de amigos meus que eu segui e avaliei. Paulo, como eu disse, eu vou seguir você, tá? Eu vou mostrar aqui pra você uma coisa. Aqui eu tô na página do Paulo Rosário, que tem um canal no YouTube. O canal do YouTube dele tá linkado aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então vai lá, dá aquela conferida, se você não conhece o canal do Paulo. Ele mora na Alemanha. E, meu, tem fotos maravilhosas que ele põe lá. E tem uma opção aqui, ó. Se vocês olharem no perfil do Paulo, dá pra gente... Contrate-me. Ou seja, eu posso entrar no perfil daquela pessoa, eu posso gostar do perfil daquela pessoa, e tem a opção ali de contratar essa pessoa pra fazer o meu trabalho. Pra ela fotografar, ou pra ela registrar um momento que eu gosto, que eu quero e tudo mais. Então, o Behance eu acho muito válido pra isso. Tem também as opções de canais aqui embaixo, Facebook e tudo mais. Então é muito válido. Eu acho muito válido o perfil do Behance por causa disso. Agora, vamos lá, Beto. Eu quero criar um projeto. Eu fiz a minha inscrição no Behance. Lembrando, a inscrição, como eu disse, se você tem o pacote do Adobe, ela já é gratuita pra você, tá? Então é só ir lá, criar o seu perfil, e arrasar, e publicar, e fazer isso tudo mesmo. Façam, divulguem. Fotógrafo bom é aquele que é visto em várias plataformas. É aquele que é lembrado de várias formas. Porque um indica o outro. Uma pessoa vê o seu perfil em alguma área, ela vai te seguir em outra área. Eu garanto isso pra vocês. Mostre o seu trabalho na internet. Coloque o seu trabalho pra circular na internet. Use, sim, as redes sociais, como o Behance, como o Instagram, e tudo mais. Mas nunca se esqueça do seu site pessoal também. E por quê? Eu já disse no começo, mas eu tenho um vídeo falando sobre site pessoal e por que eu acho da importância ali. Mas voltando aqui ao Behance. Eu quero criar um projeto, Beto. Eu criei o meu perfil e eu quero criar um projeto. Um projeto. Projeto. Ô, professor, um projeto. Mas vamos lá. Eu tenho aqui em cima a opção criar um projeto. Eu clico nessa opção. Eu vou em galeria de fotos. Eu geralmente uso galeria de fotos, que são várias fotos ao mesmo tempo, mas você pode pôr uma foto única, pode pôr um vídeo, pode incorporar ele de uma URL, pode puxar ele direto do Lightroom, enfim, você faz ele como você bem pretender. Eu geralmente vou em galeria de fotos, imagens. Ele vai listar minhas imagens aqui, mas eu já fiz o download das minhas imagens, então eu vou pegá-las aqui, que são essas três fotos, e vou enviar. Eu posso arrastar da página para cá também, tá? É válido fazer isso também. Ele está subindo as imagens. Eu vou entrar com os textos dessas imagens. Aí eu vou entrar... Deixa eu tirar a minha carinha daqui para vocês verem. Opa! Deixa eu tirar a minha carinha daqui para vocês... Colocar eu aqui no cantinho para vocês darem uma olhada. Vou puxar aqui para baixo. Opa! E aqui eu vou entrar com o texto, tá? Pulp Fiction. Para quem acompanha o canal, já viu eu mostrando... Eu ia pôr Pulp Fiction Tarantino, ou coisa do tipo, mas não, não vou pôr não. Não vale a pena, né? Mas vamos lá. Pulp Fiction... Revisado, vai. Eu ia pôr revisão, mas eu vou pôr revisado mesmo. E aí, dessa parte aqui, a gente vai para a parte de divulgação do projeto. Esse Pulp Fiction revisado, esse texto aqui, você pode colocar, você pode não colocar, fica a seu caráter e a seu critério, tá? Vai em Continuar. Ele vai abrir essa aba de publicação de projeto. Aqui, o que eu vou pôr? Eu vou pôr... Eu vou colocar isso, tá? Pulp Fiction. Vou deixar só assim. Então, vou pôr Tarantino também, porque a gente ajuda a busca, né? Tarantino. Nas tags do projeto, vou repetir. Pulp Fiction. Lembrando, tag, cara, é uma coisa que você... Pulp Fiction. Escreve direito, menino. Você viu ali que ele já me deu algumas tags, né? Pulp Fiction. Arte. E assim ele vai me dando... Ó, Tarantino Arte. Tarantino. Tarantino Projetos. Aí, ó, e dessa forma eu vou adicionando tags para o meu projeto. Eu vou enriquecendo o meu projeto e vou tornando com que o mecanismo de busca do Behance me ache de uma forma mais fácil. As pessoas me encontrem de uma forma mais fácil, mais precisa, mais rápida. Ele dá outros filmes. Eu costumo, cinematógrafo, fotógrafo, eu costumo colocar tudo isso de temas para a gente poder ficar fácil de ser encontrado. Lightroom que eu usei, Canon que eu usei, será que tem aqui? Canon. Não? Canon tem. É um retrato, então vai de portrait. Aqui embaixo, qual categoria desse projeto? Ele é uma fotografia. Tem mais alguma outra coisa? Não, não tem. Visibilidade no Behance. Eu posso por privado, eu posso colocar para todos. sempre. Eu particularmente coloco para todos. Sempre, 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 sempre. Você pode editar o direito autoral. Se você tem, se você tem um, está postando a foto de uma pessoa, é legal você pôr o direito autoral. Ou seja, para quem visualizar o teu projeto, não utilize a imagem a Deus dará, a vontade, coisas do tipo. Então coloca os direitos autorais aí. Você pode editar, se for um conteúdo sensual, você pode listar conteúdo para adulto, para que crianças não visualizem, ou pessoas menores de idade não visualizem esse projeto. Adobe, opa, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe, opa, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Canon EOS RP, eu não sei porque ele não lista a RP, mas, a gente coloca, ela é um, ela é um hardware, a gente coloca, a gente ajuda o mecanismo a também trabalhar com isso. Listei, eu posso salvar esse rascunho ou eu posso publicar. Eu vou publicar direto, projeto sendo publicado, vocês estão vendo aí, projetinho sendo publicado, foi publicado, eu posso divulgar ou copiar o projeto, eu não costumo divulgar, porque eu já divulguei em outras redes sociais. E aí fica aqui listado. Eu vim aqui no meu perfil do Behance, o projeto está publicado, você pode alterar, depois revisar, fazer o que você quiser. Ele já dá quantas pessoas meio que visualizaram, por quê? Porque se eu for na página inicial do Behance, eu acho isso muito legal, ele já entra automaticamente na página inicial do Behance, ele aparece como novo para todas as pessoas que estiverem visualizando o Behance nesse momento, visualizarem o meu projeto. Ele está ali, ele está listado, ele está na lista principal. Por isso que eu gosto do Behance, do Behance, eu não sei como que fala, vocês escrevam aí como vocês pronunciam, coisas do tipo, mas eu gosto dele exatamente por isso, porque dessa forma, o que acontece? O meu projeto, ele é visto, ele é publicado e eu consigo, assim, divulgar o meu trabalho. E é isso, galera, o que eu acho que eu tinha para falar do Behance para vocês, é exatamente isso, sabe? Como vocês viram, ele é uma rede social muito voltada para nós, fotógrafos, e eu acho isso muito válido, eu acho extremamente válido isso para a gente, porque é uma forma da gente divulgar o nosso material, para a gente contar o nosso material, e então, quanto mais a gente puder divulgar o nosso trabalho, para nós é muito melhor, para nós é muito mais fácil na hora de indicar o cliente para que ele visualize o nosso material. E, como eu disse, tem diversas formas, tem o site pessoal também, e eu convido a vocês que chegaram até o vídeo e não conhecem o meu site, ele está listado aqui também na descrição do vídeo, na descrição do vídeo vocês vão achar uma infinidade de inscrições muito legais e muito importantes. Por exemplo, tem os canais amigos que a gente sempre anuncia aqui no vídeo, estão todos lá, como o do Paulo que eu falei para vocês anteriormente durante o vídeo, tem os canais do Paulo Lima, do Estúdio Arauá, do Bruno Soares, do Bruno Tomim, do Bruno Nonogaki, da Bianca Almeida, do Oscar, do Chabler, tem uma infinidade de canais aí do Hugo mesmo, para vocês darem uma olhada e para vocês conhecerem também de referência. O BeRance também serve como referência, na página inicial vocês viram ali que vocês podem procurar e olhar o trabalho de outros fotógrafos, quando você clica exatamente num trabalho, você pode determinar ele por cor, por tonalidade de cor e isso ajuda muito a vocês também selecionarem o que vocês querem achar, o que vocês querem encontrar, vocês podem jogar uma palavra padrão e aquelas tags que ele colocou vão aparecer também imagens daquelas tags que vocês colocaram, por exemplo, uma foto de café, joga lá na busca café, vai aparecer uma relação de fotos que tem a tag café para vocês olharem, para vocês verificarem, então eu acho o BeRance muito válido por causa disso, eu acho uma rede social válida por causa disso, além do que eu falei para vocês, da imagem vir em alta resolução, você não tem a compressão da imagem e ela vem em uma alta qualidade para quem quiser olhar, para quem quiser ver, para quem quiser observar. Além disso, e aí terminando, deixa aí nos comentários se você conhecia o BeRance, se você acabou de conhecer, o que você acha, se faltou alguma informação, comenta aí o que você acha que faltou para a gente, de repente, no futuro atualizar esse vídeo e contar essa atualização. se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, já aproveita, já se inscreve no canal, eu vou adorar ter vocês aqui. Me sigam também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado e vai ser muito legal a gente poder conversar para a gente poder bater um papo. Se você pode ajudar o canal, o canal, como eu sempre digo, ainda não é monetizado pelo YouTube, então tem uma chave Pix aparecendo no vídeo e a mesma chave Pix na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito contente se vocês puderem ajudar o canal, eu vou agradecer demais. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, um grande beijo, valeu!